Vocês também são muito ingênuos, né? Estão caindo por aí em qualquer tipo de papinho. Até no papinho de um sujeito que anunciou a sua aposentadoria em pelo menos três ocasiões diferentes, disse que enfrentaria Manny Pacquiao no Oriente Médio e publicou até pôster de uma luta e exibição imaginária contra Dustin Poirier fora do UFC. Mas justiça seja feita. Quando Conor McGregor disse essa semana que a sua luta contra o Diamante no UFC 264 do dia 10 de julho estava cancelada, não fomos só nós que ficamos na dúvida. Só pra citar três exemplos. Michael Johnson levantou a mão do nada prometendo que nem tentaria lutar wrestling. O brasileiro Rafael dos Anjos perguntou se essa seria finalmente aquela tão falada noite da calcinha vermelha. E por fim, Michael Chandler. Olha só o cara que tá escalado pra disputar o Cinturão dos Leves contra Charles do Bronx no dia 15 de maio, pediu a chance. Não, ele não abriu mão do Tyrell Shot. Apenas garantiu que toparia lutar no dia 10 de julho também. Ou seja, menos de dois meses depois. Mas cá entre nós, se de fato desse zebra e Dana White perguntasse pro Chandler se ele trocaria de lugar com o Poirier, alguém tem alguma dúvida que a resposta seria sim? Enfim, como adiantei há dois dias, a possibilidade dessa ser mais uma ventania de língua do impulsivo McGregor era enorme. Afinal, os contratos já estavam assinados e há multas gigantescas em caso de rescisão. Ainda mais quando o motivo é um disse uma coisa que o outro não gostou. Dana White simplesmente não estaria no lugar em que está se não fosse capaz de contornar o problema e manter de pé a luta que pode ser a mais rentável de 2021 pra empresa. Ainda mais considerando que a T-Mobile Arena em Las Vegas estará lotada com 20 mil cabeças. Então é hora de faturar. Deu a lógica. No dia seguinte, Dana White informou a ESPN que está tudo de pé, alinhado com o governo de Nevada. Inclusive, os ingressos estarão à venda a partir dessa semana. McGregor, então, vai poder direcionar toda a sua frustração e ira para a Dutton Poirier e voltar, finalmente, ser aquele velho espalheabrasas que conquistou tantos fãs. O Diamante, aliás, já percebeu que fez cagada e tratou de se retratar publicamente. Mas como assim, Renato? O cara apenas cobrou um caloteiro. Pior ainda, um caloteiro de instituição de caridade. Como o Poirier pode estar errado? Errado, obviamente, ele não está. Mas certos assuntos envolvendo altas quantias precisam ser tratados com inteligência e diplomacia, não apenas com o fígado. Como disse no vídeo anterior, que você pode acessar clicando no card aqui de cima, vai que rolou um telefone sem fio entre as equipes, uma discordância na forma de pagamento ou coisa do tipo. Porque fundos não faltam a McGregory. Ele não é burro, tem empresas e negócios, não pode prometer e não pagar assim. E o Dutton, expondo ele dessa forma, poderia acabar sem a grana pros mais necessitados, sem a luta mais rentável da sua carreira. E mesmo se nada disso acontecer, ainda entregaria de volta, de bandeja pro rival, uma das suas maiores armas, o trash talk, a guerra psicológica. Como eu disse, o próprio Dutton notou a cagada e mandou essa carta aberta ao público, abre aspas. Sou muito apaixonado pela minha instituição de caridade, como vocês sabem. Fui precipitado e transformei questões particulares entre eu e o McGregory em matéria pública. Meu erro, vivendo e aprendendo. Meu objetivo é espalhar apenas a positividade e fazer o bem. E acabei não fazendo isso. Tarde demais. McGregory com toda a sua classe e elegância disse ao repórter canadense Ariel Hawane que abriria um novo Anos em Dutton-Pourier. E é muito bizarro constatar que uma simples mudança de postura extra-octógono pode mudar completamente a narrativa de uma luta. Tanto que no dia seguinte, McGregory abriu como o favorito nas casas de apostas. Ué, Renato, ele não acabou de ser nocauteado pelo Pourier? É que o pessoal que tá botando grana e não apenas dando palpite, considera que ele não será mais surpreendido pelos chutes na panturrilha e principalmente acham que ele vai conseguir entrar na cabeça do Dutton até o dia 10, exatamente como fez no primeiro encontro. Ou seja, parece que acabou de surgir uma nova entidade no MMA. Depois de Cain Velasquez no nível do mar, Maurício Shogun de sunga branca, entre outros, agora o McGregor caloteiro, o McGregor putaço ou o McGregor psicanalista e não mais aquele cordeirinho respeitoso meio fora de personagem da última rodada é o cara pra fazer o serviço. Se isso é verdade ou não, e pode ser que a essa altura do campeonato não faça mais qualquer diferença pro Pourier, a gente só vai saber no dia 10. O meu ponto é que pelo sim e pelo não era simplesmente melhor evitar. Agora vai ter pressão, xingamento, família atacada, garrafa d'água voando e não mais aperto de mão e reverência. E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam aí desse pedido de desculpas do Dutton Pourier e do novo velho Conor McGregor. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando que esse mês serão sorteadas sete camisas do sexto round pros membros do canal. Tem as cinco de todo mês, teve uma que sobrou do mês passado e uma que eu botei extra aí, que é meu mês de aniversário. Então os membros estão concorrendo a sete camisas como essa, ou de qualquer modelo, participam do nosso conteúdo também e ajudam o canal a crescer. Se vocês quiserem fazer parte, considerem clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo, beleza? Ontem à noite eu falei sobre Glover Teixeira. Finalmente chegou a chance dele estar confirmado que o Glover Teixeira vai lutar pelo cinturão com o Ian Blachowicz. Pra já ter acesso a uma pequena análise sobre esse duelo e entender a conjuntura, é só clicar no link aqui do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.